Música 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 Olha aqui Antônio, pela tia Rose Música Música Filma Nersinha, o Genivardo Coterrando Baiano Música Música Pedrão também, todo mundo respeita o Pedrão O Terro aí, desce todo o gado Faxane, se ele pegar o cara tá E ele tem outros cachorros lá, ele é um gremista Essa camisa vermelha é só pra enganar A torcida, mas ele é um torcedor E na Copa do Mundo Pega o Genivalo, levanta, vou ver o cachorro Música Música Estou me formando em serviço Na Universidade de Santa Cruz do Sul Pode, se eu não entreguei os convicções 22 de janeiro, que hora? 22 de janeiro São José Otávio, Edmundo, primeiro neto da dona Fala aí Eu apresentar? Boa noite Antônio Tudo bom? Genivaldo, o Nerco, Pedro Paulo, José Otávio, Roxane, João, a Marta, Gustavo, Sabrina Marina